Fala Gassord, começando aqui um quadro novo, só pra saber a opinião de vocês, se vocês vão gostar, se vocês vão querer que continue assim, chama-se Sussword Gameplay. Eu estou aqui, eu e o Carvalho, pra jogar uma partidinha de FIFA, fala Carvalho. É, pra variar, futebol, a gente tá dentro. Não, e detalhe, vocês não vão ver aqui Barcelona vs Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, não, vocês não vão ver nada disso. Eu e o Carvalho, a gente só joga com o time do meio pra baixo. Exatamente, hoje o clássico vai ser New York Red Bulls vs Seattle Saunders. Vai ser uma sofrência da porra, mas vamos lá. Ah, mas vamos, 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 cai pra dentro, parceiro, que vale é o jogo. Quero verde, quero verdinho. Será que eu tô jogando no Xbox? Será que a gente tem fama de, nem eu que quer botar na gente fama de caixista, que isso não vai, não existe, mas nem eu que quer botar chefe de cabelo de cavalo? Então eu vou de verde, só pra ficar bonito. Ê menino, sou eu, é um, o, ó lá, chega até brilhando o meu, o meu jogador, porra. Eu tô vendo o que que tem no meu time, assim, porra, tem uns muito bons, tá tudo na reserva. Caralho, não é sofrência não, velho, é sério mesmo, a reserva tem uns caras bons. Vou até olhar o meu então, reserva. Caralho, vai gabundo 7 e 2, cara, tem zagueiro 7 e 2 na minha reserva, tá maluco? Vou jogar com zagueiro 6 e 6, meia, meia, porra. Eu tenho, eu tenho meio campo, meio campo, meio campo 75 na reserva, 71 de titular, esse porra é meio, meio, meio estranho. É, 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 coisa de doido, velho. Zagueiro 68, velho, vai jogar com zagueiro 65, tá maluco? Nossa, meu, eu tenho um zagueiro 59, ei, cacete, deve ser uma delícia. Vai ser a delícia, e acabou o tempo, não adiantou, caralho. Ah, dá bem que eu toquei antes. O meu não adiantou, porra, anima, vamos pro jogo. E não acerta o seu aí, que é o dono do meu aqui. Tadinho do seu domingo. Exatamente. Cara, é um conselho que eu dou pra quem tá começando a jogar FIFA, é, a galera que começa a jogar FIFA e fala assim, não, começa a jogar com o Real Madrid, Barcelona, caralho, não. Começa com os merda. Começa com os merda. Porque se você conseguir jogar, bater um adversário com esses times aqui, meu irmão, o Real Madrid, o Barcelona vai ser pinto. Não tem a dúvida. Começa com os merda, que aí você vai... Exatamente. É igual ao jogo de carro, vai subindo de nível. Você vai subindo de nível, subindo de nível, subindo de nível. Ó, olha os passos, como é que são certeiros. Olha só craque. Meio campo comum, gente. Meio campo comum, é a pelada do final de semana. Olha lá, Luciano, que delícia. A porrada come. Isso aqui é uma beleza. Não tem, ó, ela perde bola sozinho. É uma delícia. É uma delícia. O passe, o passe, velho, é foda. É sofrível. Olha lá, o cara passou correndo aqui, ele passou pro cara lá em cima. É uma beleza. É uma inteligência. A peladinha do final de semana tem mais habilidade que isso. Toma, vai pra lá. Sai pra lá, caralho. Tá valendo tudo aqui. Vamos lá. Bateu na parede. E outra, a defesa do FIFA é... Eu sempre achei complicada, mas no 18 eu achei que deu uma descomplicada. Cara, eu acho que eles equilibraram. Eles finalmente acharam o ponto de equilíbrio pra essa forma de defesa nova que o FIFA já usa há anos. Eu acho que dessa vez ficou equilibrada. Na minha opinião, eu não mexeria em mais nada disso. Ah, olha isso. Eu, pai... Senhor Jesus, meu zagueiro subiu, não achou o cara. Peraí, 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 peraí. Fui eu que chutei ou foi você que mudou a diga? Não, foi você. O nome desse maluco é Lodeiro. Não pode ser o mesmo Lodeiro. Pode? Será que é ele? Ou é Loderno? Eu não vi. Eu vi Lodeiro, velho. Eu depois vou ver. Vou procurar saber. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Nossa, valeu, meu zagueiro. Meu Deus do céu. Tu viu a bola, né? Tu viu a confiança. Nossa senhora. Tu viu a confiança do cara, né? Puta... Peraí, teu ataque tem o Dempsey, velho. Ah, peraí, velho. O ataque do Seattle tá forte, maluco. Tá muito. Fortasso, 66. Fortão. Ah, teu Dempsey, velho. Fortão. Olha só, invenção de bola. Inversão de bola. O tiozinho da cerveja. Cruzou. É pra área, meu zagueiro. Joga pra área, joga pra área. Joga na tela da área. Não é lá na área. É puro talento, gente. Ah, vai o The Flash. Caramba, pega um, pega um. Olha o caralho, velho. Olha o outro. Ah, caralho. Bicho, o cara não acerta uma cabeçada à meia altura. Puta... Olha aí. Você viu onde levou a cabeçada? Eu vi. Eu vi. Graças a Deus. Cara... É lodeiro, velho. Acho que é o próprio. Ih, lá vem. Olha só, preparou a pontua de tiro. Ah, ah, ah. O zagueiro vai... O goleiro esperou. A bola manda convite pelo WhatsApp. Bateu. Olha só. Olha o goleiro. Muito louco. Meu goleiro tá louco. Tá aqui, pariu. É muita habilidade. A velocidade é de uma tartaruga ninja com a pata quebrada. Exatamente. Então, galera, a gente tá brincando aqui, mas se vocês veem, cara, se você consegue jogar dessa forma, acredite, jogar com o Barcelona, um Bayern de Munique, um Real Madrid, é mole. Não, e detalhe, são raras partidas nossas também que acabam com vitória de alguém. Puta que pariu. Ah, empate. A maioria empate. E quando acaba é um a zero, dois a um, três a dois. Eita, porra, não tem ninguém. Sai, hein? Tira aí, Gabola. Olha só. Sai. Tentou girar. A defesa girou em cima. Ah, vai, pra girar tem que ter habilidade. Nesse time aqui, habilidade pra girar. Ih. Ih. Zagueiro como? Ih. Puxou. Olha essa senhora. Não fica puto, não. Você é ruim mesmo, tá batendo no chão de quem? Eu, hein. Tá batendo no chão ainda. Toma. Toma. Ih. 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 Puta. O que ele marcou? O que ele marcou? Impedimento. Não teve nem replay. Não. Parou, 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 parou. Perdeu o gol desse, o tio de falar. Não. Perdeu o gol desse, para. Não. Eu vou ficar sem saber. O que ele marcou? Não. Perdeu um gol desse é falta. O tio de falar. Não. Ah, pra porra. Toma no porra. Cara, eu nem vi, eu não sei o que aconteceu até agora. Vai acabar o vídeo e nós vamos saber, nós vamos ficar sem saber. Ah, daqui a pouco a gente sabe. Relaxa. É, quando eu assistir o vídeo. Olha lá, o tio da cerveja. Pegou o tio da cerveja, vai. Pegou. O tio da cerveja, só no tio do churrasco. Ô, parou. Fez mel. Nossa, dá sempre um fim. Parou, parou. Caralho. Esse, pelo menos, mostrou o replay, né? Ah, esse. Tá em vídeo, tá em vídeo pra caralho. Não, eu acho que o outro foi tão... O outro, ele errou. E foi tão vergonhoso que ele ficou com vergonha de mostrar o replay. Eu vou te contar. É o Brasil exportando. Ih, vai cochilar, meu filho. Ih, o que? Vai pro outro lado, Luciano. Pelo amor de Deus. Muito legal, Caio. Vai pintar na tela de novo pra vocês, ó. O goleiro mostrou que tá esperto, Tiagão. Lá, 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 lá. Sai, o goleiro. Caralho, fui eu que chutei. Mas eu não encostei na bola. Caralho, muita habilidade, gente. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Perrinelli. O time retoma a posta de bola no meio de campo. Lodeiro. Chuta, filha da cabeça. Olha. Tá esperto, meu goleiro, rapaz. Certo, um chute, rapaz. Ele acertou, ó. Olha lá. Pedradinha, filho, velho. Ele é pedradinha, goleiro. Ele tava esperto mesmo, olha lá. Ficou bonito na foto. Ficou bonito na foto. É, na cara. É, para, esse escanteio ridículo não parou, né? Cara, eu comecei a prender no 17. Acho que pro 18. E, ó, lá, vem a pedrada. Bateu. Bateu. Olha só. Bandeirantes do canal do esporte. pra frente e bota na porra o cara e os caras... E lá vai. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Vem, lá, ó, ó, ó. Vem, lá, vem, lá, vem, lá, vem, lá, vem. Lá, vem, lá, vem. Bota na bola, animal. assoprado assim pra dar uma respirada aí você vai ver que o tio do churrasco já encostou no canto ali do campo, cansou ixi senhor, domina a bola, meu filho pelo amor de Deus, você sabe dominar a bola? não eu falei que pra dominar tem que ter classe, rapaz você tá pedindo demais cara, é o básico do futebol tem que saber dominar a bola os caras não sabem passar uma bola quem sabe dominar fala sério não, isso é porque assim eu tô direcionando, o passe pode ser direcionado mas não vai, véi olha isso, cara ó, pegou o tio que trouxe ali a água tio da água, agora vai pro tio da cerveja tio do churrasco o tio do churrasco dominou pro tio da cerveja tio da cerveja vai cruzar, hein iiii, corta a bola, vamos lá o que que é isso? iiii, ele tentou fazer alguma coisa ali eu não entendi até agora ficou um pouco, não ficou compreensível olha o tio da cerveja o tio da cerveja tendo que curtir aqui acertou, ó vai vir cruzamento o que que ele marcou agora, bicho? acho que acabou o jogo, véi acabou o primeiro tempo só acabou o primeiro tempo você tá maluco, cara é muito talento junto, gente é muito talento junto a gente tem que falar a gente tem que comentar que não é pouca coisa, não é muita coisa vai mexer? vai mexer? vai mexer? vou tirar o tio do churrasco pra botar o que? o tio da... o tio do arroz? que tá fazendo arroz? o churrasco? bota o tio da... bota o tio da... bota o tio da... do pão de alho é e vamos nós o tio do pão de alho é a minha lateral esquerda iiii, o tio da buvadinho olha só chegou o filho do tio do churrasco o cara que sabe jogar é federado tá jogando pelo Piracicaba e a bola vai passar não vai passar você joga pro verde, né? pro amarelo, não a bola vai passar não vai eu sabia que não mandou o cruzamento pro meio com a cabeça, filha da puta xiii, sobrou bate orgulha mano goleiro, goleiro é federado também meu goleiro é federadão meu filho, cruzamento é... 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 é negócio direito, sabe? uma grande chance pra contra-atacar vem o pato ah, zagueiro! achei que ia piscar vai piscar agora vamo lá briga de foice nossa senhora tô falando gente se vocês começarem a jogar com esse time assim pra aprender a jogar com o time que presta é um pulo nossa senhora rende mais caraca as... trava da chuteira tudo no joelho nossa senhora e o Felipe pegando a bola ele deixa passar é o lance de efeito dele iiii iiii caraaaii o tio do podio ali 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 não vai passar não shall not pass shall not pass tá morto já esse peste eu vou fazer uma substituição aqui porque acabou o gás eu também vou aqui o cara morreu já acabou o gás esse pique matou ele não tira a cerveja depois desse pique mano tem que botar o bando de oxigênio do lado e respirar porque não deu mais não Victor Rodrigues outra coisa também o online do Fifa melhorou do 17 pro 18 hein muito mais estável iiii agora vai dar ruim agora vai dar ruim rapaz puro goleiro goleiro tá garantindo o bicho do povo porra o goleiro já tá garantindo a peça da picanha na hora do almoço velho esse vai ganhar um pedação de picanha na hora do almoço sabe o que ele tá pegando muito assim essas bolas no alto assim porque é red boot da asa nossa que piado piado horrível vai pra ser nossa vamos lá Luciano acabou de pegar se ele toma esse gol é sacanagem não eu tiro do churrasco velho se meu goleiro toma esse gol eu tiro ele do churrasco vai pra puta defesa pra caralho toma um gol desse esse lance de substituição automática também eu achei legal acho que facilita você eu toda vez que aparece substitui eu também aperta a vó e substitui o cara do caravão agora eu tô vendo que o cara que ele tá pedindo pra substituir o cara tá com o life verde ainda tá com o life verde é boa tá com... ainda tá com... a gente entendeu a gente entendeu tá com a barra ver quando chega na metade ele já veio pra tirar eu tô pagando ele tá recebendo milhões de dólares pra... pra sair com... quando tá... cansadinho não vai esforçar né milhão de dólares com essa beleza que é churrasco final de semana rapá isso aqui no máximo que ele tá ganhando hein gradado de cerveja moça porra olha lá tu ficou no chão iiii já foi ali o tiozinho do churrasco já pediu pra sair ele vem desse maluco botou a mão na perna falou um cansei chega valeu bota outro pega o filho do vizinho olha lá bica na área vamos bicar nessa área criança joga no pagode joga no pagode joga... ai carai vai no gol hein jogou no pagode cacete queria acertar logo o pandeiro só ia no gol se fosse o gol da... 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 da quadra lá de trás vale 3 é fio de gol vale 3 tá louco oi iiii e passou bate o goleiro filho da... o goleiro sacanagem falou se não passar gol é gradado de cerveja rapaz o goleiro tá pegando até pensamento véi vamo lá ó botou o cara aqui pra correr já deixou da saudade vai alçar a área olho no lance mentira hahaha mentira mentira não mentira 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 não senhor não mentira essa agora o cara acabou de perder o almoço velho esse vai voltar pra cá sem comer relaxa lá bateu no meio ah então foi o impedimento mesmo assim o cara ainda perdeu mas tá impedindo ali mas perdeu não interessa mas eu sabia eu sabia que tava impedindo sabia sim viu sabia que eu também eu queria fazer isso eu sabia fair play porra fair play fair play eu sou um cara que executa muito fair play pô esse time aqui não da pra ter mais que fair play segura meu goleiro isso é pra lateral vamo jogar isso a bola chega na atacante cara ele fica sozinho rapaz não pula da bola não rapaz eu tô jogando com ela olha o zagueiro o zagueiro falou chega agora que vai pra ataque sou eu não quero mais jogar no gol não quero jogar no ataque esse 10 ou 2 tá foda a goleiro tá puta agarra uma que eu pego a outra vamo lá apresentaço pro adversário tá um monstro passando a bola hoje não erra tentou o passe errou feio é sofrência é assim velho só habilidade só habilidade é muita só habilidade que tá faltando aqui né só habilidade que tá faltando aqui né ai vai estourando é escanteio não tiro de meta nossa que ser bonito oh coisa linda gente o meu goleiro veste 24 ai que lindo por isso que eu não vou tomar gol vai agarrar todas as bolas que fofo por isso que eu não vou tomar gol carvalho vai agarrar todas as bolas com vontade gente viado e aquela que eita segura o goleiro faz de novo faz de novo faz de novo é goleiro goleiro falou pode dar pode dar pode dar que eu vou pegar rapaz quem é o goleiro desse time ai? puta que pariu hein Rodos e se eu não me engano é o goleiro da seleção americana se ninguém chegar meu amigo você já sabe ele vai avançando o cara pulou meio metro antes velho nossa senhora é muito talento vamos lá eita juntou um putadeiro e o outro ali agora eu agora eu se consagro ele fudeu ele fudeu fudeu o bagulho ele fudeu a bicicleta ali todinho do negócio meu Deus do céu cara fuja só zagueiro agora foi sangue e frio velho aqui Caio a defesa agiu na hora certa Thiagão Daniel Roy opa pode parar pode parar pode parar não pode parar meu pai ta perdidinho meu querido putz ergrena hein pode parar quem encostou ali do lado do campo já apertei o pause a gente fica sabe como é que a partida de fim de semana é fora vamos lá semaninha de prova ou luxo é verdade eu reconheço Victor Rodrigues pega Daniel Roy ah o adversário tava ligado ali pra interceptar a briga no meio e termina e é assim que termina as partidas para fora felicidade geral da nação 0 a 0 um 0 a 0 gente é assim calma que nós vamos ter outra partida também em outro vídeo com os times mais com os melhores times clássicos japonês hum hum então espero que você tenha gostado galera é isso aí comenta se vocês querem mais vídeos assim mais jogatinos e valeu aí Carvalho valeu Luciano vamos até a próxima demorou aquele abraço eu fui